1 grama, 2 gramas ou 3 gramas de rachiche 1 puta, 2 puta, 3 puta na minha suíte Travadia, essa fada me chamou pra ir no swing Eu recusei essa chamada, eu vou fuder minha better bitch Não confio em vadias, eu sei bem como é isso Diamante no pescoço, hoje eu tô mais bonito Muito perk, muito perk, eu amo tomar comprimido Na minha janta, coderina e benzo de azepeno Na minha fanta, quatro linhas que definem meu destino Gosto de gente normal, eu prefiro ficar sozinho Cuidado com esse caminho, sanguessuga que é meu fim Cuidado com falso rapper, esse mano só quer linha Eles te chamam de irmão, mas tão agindo igual caim Eu tô fumando muitas asas, eu me sinto tranquilinho Muitas flores roxas plantadas no meu jardim Muito zen na minha alma, eu quase esqueci de mim Eu quase esqueci de mim Quase esqueci de mim Quem, 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 quem? Eu quase esqueci de mim Quatro gramas, duas gramas ou três gramas de rachixe Sua vadia, essa fada me chamou pra ir no swing Eu recusei essa chamada, eu vou fuder meu better beat Não confio em vadias, eu sei bem como é isso Diamante no pescoço, hoje eu tô mais bonito Muito perk, muito perk, eu amo tomar comprimido Na minha janta, codeína e benzo de azepino Na minha fanta, quatro linhas que definem meu destino Não gosto de gente normal, eu prefiro ficar sozinho Cuidado com esse caminho, sanguessuga que é meu fim Cuidado com falso rapper, esse mano só quer linha Eles te chamam de irmão, mas tão agindo igual caim Eu tô fumando muitas asas, eu me sinto tranquilinho Muitas flores roxas plantadas no meu jardim Muito zen na minha alma, eu quase esqueci de mim